Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o hipotiroidismo e sobre a levotiroxina, que é um dos medicamentos mais vendidos aí nas farmácias do Brasil. Por que será que esse medicamento é tão vendido? Será que existe tanta gente com diagnóstico de hipotiroidismo, ou será que as pessoas aí acabam usando por outros motivos? Você vai saber também tudo sobre essa doença, sobre os sintomas mais comuns, fatores de risco, como a levotiroxina age no teu corpo e se ela realmente é capaz de ajudar no emagrecimento. Será? Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o doutor Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcar passo. O hipotiroidismo é uma doença que ocorre numa glândula chamada tireoide. Muitos até chamam aí de tireoide, mas o correto é falar tireoide. Quando ela não produz a quantidade de hormônios o suficiente para atender as necessidades do nosso corpo, a gente dá o nome de hipotiroidismo. A tireoide é uma glândula pequena que parece aqui com uma borboleta que fica localizada na parte da frente do nosso pescoço. E ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos, que vão regular o nosso metabolismo. A falta de hormônios da tireoide pode ser causada por vários fatores. Pode ser causada por uma doença autoimune, cirurgia de tireoide, radioterapia, deficiência de iodo e alguns medicamentos também podem afetar a sua função. Os sintomas do hipotiroidismo podem variar ali de pessoa para pessoa, mas no geral pode haver um ganho de peso, a pessoa pode sentir uma prisão de ventre, sensação de frio, pele seca, unhas quebradiças, queda no cabelo, às vezes cansaço, sensação de tristeza e até depressão. E você aí, tem algum desses sintomas? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Além disso, essa doença pode afetar o coração de várias maneiras. E o mais preocupante é que as doenças cardíacas podem até ser complicações graves do próprio hipotiroidismo. Mas como assim complicações graves? Pensa comigo, os hormônios da tireoide têm um papel muito importante na regulação da frequência cardíaca, da força de contração do músculo cardíaco, do fluxo sanguíneo do coração. Então, quando os níveis desses hormônios estão baixos, o coração acaba tendo uma dificuldade de funcionar adequadamente. Aí começam a aparecer alguns dos efeitos do hipotiroidismo no coração. Vamos falar então um pouco mais sobre esses sintomas? Mas antes, você já está inscrito no canal, já clicou no sininho para receber todas as notificações. Pessoal, assunto gratuito, assunto sobre saúde. Tem coisa mais importante, então não se esquece depois de se inscrever no canal e clicar no sininho. Mas vamos lá? Um desses sinais é a bradicardia. Então, você pode sentir o teu coração bater mais devagar. A tua frequência cardíaca pode abaixar e você pode até começar a sentir uma fraqueza, uma tontura ou, em raros casos, até uma sensação de desmaio. Outro sinal é a hipotensão. Tua pressão arterial também pode cair, também pode fazer com que você se sinta mal, ter tontura. Vejo também muitos pacientes com hipotiroidismo que apresentam o aumento do colesterol ruim. Isso é muito comum de acontecer e pode aumentar o risco de outras doenças cardíacas. Em alguns casos, pode ter até elevação da pressão arterial, que é um outro fator de risco para doenças do coração. Olha quanto, então, que o hipotiroidismo pode afetar o nosso corpo. A pessoa que não sabe que tem a doença pode sentir que tudo ali está desregulado, que o organismo ali está todo bagunçado. E é isso mesmo que acontece. A falta de hormônios da tireoide traz transtornos para a vida dessa pessoa. Por isso, é muito importante procurar a ajuda de um bom médico para se ter o diagnóstico logo, o mais breve possível, dessa doença. Quem aí, por exemplo, tem hipotiroidismo? Pois deixa aqui nos comentários que eu quero saber se tem bastante gente com hipotiroidismo. Então, a gente sabe que o hipotiroidismo não é difícil de fazer o diagnóstico. Normalmente, o médico solicita alguns exames de sangue para medir os níveis de hormônios da tireoide ali e do TSH, que é um hormônio estimulante da tireoide que é produzido lá no nosso cérebro, especificamente lá na hipófise. Quando os níveis de hormônios tireoidianos estão baixos e os níveis de TSH estão elevados, isso sugere hipotiroidismo. Então, só para vocês entenderem, quando a pessoa se queixa dos sintomas que eu falei agora há pouco, é necessário, então, realizar esses exames. Na verdade, o TSH é até um exame ali de rotina que a gente solicita para todo paciente cardiológico. O TSH também pode ser solicitado como um teste de triagem em gestantes, em pessoas com história familiar de doença tireoideana, numa consulta ginecológica ali de rotina mesmo. Aquelas pessoas que têm sintomas do coração, como bradicardia, pressão alterada, tonturas, também têm que ser monitorizadas regularmente para afastar tanto doenças cardíacas como doenças da tireoide. Além, é claro, de dosar o TSH e o T4 livre, o cardiologista pode usar do arsenal dele, né? Pedir um eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico. E um bom cardiologista, eu falo também, tem que saber tratar do hipotiroidismo aí, né? Sem problema nenhum. Vocês sabiam que a clínica IANA agora está aqui em Daiatuba, pessoal? Então, você de Daiatuba, Campinas, São Paulo, toda essa região, pode se consultar presencialmente comigo, né? Aqui em Daiatuba. E a gente faz consulta via telemedicina para todo o Brasil. Agora, vamos lá. Vamos imaginar que você foi diagnosticado com hipotiroidismo. Provavelmente, o médico vai te prescrever a levotiroxina, um dos medicamentos mais prescritos do país. Na maioria dos casos, a pessoa precisa tomar a levotiroxina pela vida inteira para manter os seus níveis de hormônios adequados. A levotiroxina ajuda a repor os níveis de hormônios tiroidianos no corpo, normalizando ali o nosso metabolismo. Então, ela ajuda ali a aumentar o metabolismo, ajuda a controlar o peso e até perder alguns quilinhos, aumenta a energia, reduz o cansaço, né? Então, tem várias ações aí da levotiroxina. Mas e aí, você está gostando do vídeo? Se você está gostando do vídeo, depois não esquece de compartilhar, pessoal. Você compartilha daí e a gente ajuda a salvar o mundo. Então, eu quero você compartilhando o vídeo no final. Mas então, o que mais faz a levotiroxina? Ela também pode ajudar a melhorar a função cardiovascular nas pessoas, lógico, nas pessoas que têm o hipotiroidismo. Reduz o risco de doenças cardíacas. Ajuda a controlar a pressão arterial e o colesterol. Além disso, também melhora o humor, a cognição. Em alguns casos, as pessoas com hipotiroidismo têm alteração do humor, né? Depressão, ansiedade, falta de concentração. A levotiroxina pode ajudar a controlar esses sintomas. Então, esse medicamento também ajuda a melhorar a função gastrointestinal. Melhora a constipação, que é uma queixa muito frequente, principalmente em mulher. Ocorre melhora na função reprodutiva. Então, mulheres com TSH alterado têm mais dificuldade de engravidar. Mais chance de ter aborto ali no primeiro trimestre da gestação. Em homens também pode afetar a fertilidade. Por isso que é importante fazer um check-up, por exemplo, com uma ginecologista antes de engravidar. E uma coisa que é importantíssima a gente falar. O que vejo no consultório é muita gente tomando a medicação por um tempo e depois para de tomar porque os sintomas melhoram e os exames também normalizam. Isso está errado, tá, pessoal? Os sintomas e os exames, eles melhoraram porque você está tomando o medicamento na dose adequada. Então, nunca pare a levotiroxina antes de falar com o seu médico. Se o seu TSH e o seu T4 livre estão normais e você toma a medicação, é porque está tudo certo. É porque a dose da medicação está correta. Então, esse erro é muito comum e eu vejo todo dia no consultório. Paciente parando com o remédio da tireoide porque o exame deu normal. Claro que às vezes o médico vai ter que aumentar ou reduzir a dose da levotiroxina, mas tudo isso vai depender dos seus exames, do estado clínico ali do paciente. E quanto mais cedo você descobre a doença, mais rápido inicia o tratamento e menos chances de complicação aí você vai ter a longo prazo. Então, lembra que é importante ir no médico, fazer o check-up anual. Se tiver algum dos sintomas que eu te falei, você procura um bom médico, um bom cardiologista. Ah, e por último, que eu vejo muita gente tomando esses remédios manipulados para emagrecer com combinações mais mirabolantes possíveis. Inclui ali estimulante, levotiroxina, diurético, um monte de remédio antidepressivo. Cada receita que eu pego no dia a dia que vocês nem imaginam. Mas a levotiroxina não vai fazer você emagrecer se seus níveis hormonais já estiverem normais. Esse não é um remédio para emagrecer e pode causar pelo contrário. Efeitos colaterais graves se você tomar ele à toa. O que ela pode fazer é ajudar no controle do peso e beneficiar aquela pessoa que tem o diagnóstico do hipotiroidismo. Nesses casos pode melhorar. Tomar o medicamento à toa ele não vai ser um remédio. Ele vai passar a ser um veneno. Então cuidado com a levotiroxina. Cuidado com essa prescrição aí sem necessidade. Que ela com certeza vai te causar mais mal do que bem quando ela for aí mal prescrita. Tá ok pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.